A consolidação do esquema contra os zagueiros poderá fazer com que um jogador muito criticado ressurja no time titular. O próprio Roger Machado abriu esta possibilidade na entrevista coletiva. Nós estamos falando de Diogo Barbosa. Também vamos abordar outros jogadores que começaram a crescer na parada. Diogo Barbosa. Compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla para ficar bem informado, para saber tudo de Grêmio e de Internacional. Cara, eu tenho uma mensagem para você, para você aí que é beneficiário do Loas ou do BPC. Primes Negócios. Você conhece a Primes Negócios, parceiro antigo aqui do canal e ela está de volta com uma informação muito importante. Repito, você beneficiário do Loas ou do BPC que está precisando daquele dinheirinho, que está precisando daquele apoio, né? Meio do ano, as coisas vão apertando. Você pode antecipar parte do seu benefício. E isso pode fazer com que você dê aquela respirada, cara. Já pensou em colocar a mão em até R$16.800? Daria uma força danada, né? Daria uma força danada. E as melhores condições para você antecipar o seu benefício você encontra na Primes Negócios. A parcela é descontada direto do benefício. Você não vai precisar ficar pagando boleto, não. Não precisa se estressar. Faz o seguinte. Está precisando? Pensa bem na ideia e clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Fala com o pessoal da Primes Negócios. Diz que veio do Adupla e você vai receber essa barbada. Você vai receber, né? Aquele apoio. É bom para você. É bom para todo mundo. E você, principalmente, não se endivida. Não tem coisa pior do que se endividar. Primes Negócios, parceiro do Adupla. Pode ser o teu parceiro e quem sabe até a tua salvação, cara. Vamos falar sobre os jogadores que estão surgindo, crescendo no mercado gremista, dentro do vestiário e que pode até, de alguma forma, deixar você preocupado. Eu explico. O técnico Roger Machado fez uma substituição estranha no segundo tempo do jogo contra o Vasco da Gama. Tirou Nicolas, que estava bem, que é o titular afirmado, que é o rei da assistência, considerado assim por alguns dirigentes do Grêmio, e colocou Diogo Barbosa, contestado, extremamente contestado, diga-se de passagem, pelo próprio torcedor. E o que disse Roger Machado para justificar essa troca pode ser revelador. Roger entende que no esquema com três zagueiros, Diogo Barbosa tem mais características para ser titular da equipe do que o Nicolas, porque é um jogador mais leve, um jogador de maior profundidade, um jogador mais ofensivo. E dentro desse conceito, Roger Machado indica que, em breve, poderemos ver Diogo Barbosa como titular do time gremista. O esquema com três zagueiros está bastante consolidado na cabeça do treinador. Ele tem gostado de ver a solidez defensiva apresentada e, principalmente, a possibilidade de atacar forte pelos lados, com os alas e, principalmente, com os atacantes. O grande ponto é que o Diogo Barbosa, na sua trajetória como jogador de futebol, ele se notabilizou, de fato, como um grande apoiador, algo que, no Grêmio, nós nunca vimos. Roger quer resgatar esta característica. Contra o Vasco da Gama, nos minutos que teve a oportunidade de estar em campo, não foi possível ver nenhum grande apoiador em campo, lá pelo lado esquerdo, pelo menos não na figura do Diogo Barbosa. Muito pelo contrário, o Grêmio até perdeu força ofensiva pelo lado. Você pode pensar, e nós todos podemos fazer esta reflexão, que o contexto do jogo dava ao Vasco a prioridade das jogadas, dava ao Vasco uma força maior de ataque. Tudo bem, é verdade. Mas a mensagem deixada pelo técnico Roger Machado é que o Diogo pode ressurgir, sim, no cenário, porque o seu perfil condiz mais com a ideia do esquema, com a ideia do sistema, e isso será levado em consideração. Abre o olho, Nicolas. Outro jogador que pode ganhar espaço, pelo menos foi elogiado na entrevista, foi o Thiago Santos. O volante que substituiu o Vijaçante tem a cara da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o Denis Abraão. É um atleta que perdeu posição nas mãos do técnico Roger por critérios técnicos, mas fez um bom jogo, de fato, diante do Vasco. O Vijaçante está convocado para a seleção paraguaia, vai ficar de fora do próximo duelo contra o Novo Horizontino, e deve perder o jogo contra o Esporte. Já são três duelos para o Thiago Santos mostrar o seu futebol. E é importante dizer que o Vijaçante está pendurado, ou seja, é muito possível que dentro do mês de junho, o Thiago Santos tenha uma sequência de jogos, muitas oportunidades, e dentro de uma ideia de cara de Série B de espírito, a entrega do Thiago, de fato, é muito valorizada, e é um jogador líder dentro do vestiário. A gente não pode descartar essa mudança no time gremista. Da mesma forma, como está em xeque a titularidade de Diego Souza. Vem mal, o Roger está de olho, o Elkson ainda não mostrou nada demais para conseguir roubar essa posição, mas se mostrasse, eu já estaria colocando o Elkson nessa briga do time titular. O final de semana será de treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Roger Machado não quer perder tempo, quer fazer ajustes, o lado ofensivo é a grande preocupação, ajustar para o Grêmio ser mais criativo e conseguir reverter aquilo que consegue criar, o pouco que consegue criar, em gols, de fato, para subir na tabela e aí sim garantir tranquilidade. É decisão contra o Novo Horizontino, é jogo marcado para a próxima terça-feira na Arena, e o Grêmio espera sua presença lá. Se puder, vá. É um jogo decisivo e o Grêmio precisa dessa vitória. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.